Qual é no fundo o intuito deste seminário? Bom, o intuito é naturalmente criar esta consciência coletiva em torno do saber fazer o vidro, da tradição vidreira que nós temos no nosso concelho e evolução industrial dessa tradição vidreira, desde a indústria originária do século XVI, na fábrica do couvo, até aos dias de hoje, à nossa moderna indústria de moldes. E, portanto, este seminário é precisamente uma oportunidade para trazermos até ao nosso território investigadores, historiadores, pessoas que nos trazem contributos importantes para o processo de recriação, mas também de afirmação e preservação desta memória coletiva, desta identidade cultural em torno do saber fazer o vidro. E trouxemos aqui especialistas internacionais, pessoas intimamente ligadas, que têm o seu cotidiano, têm o seu percurso de vida completamente ligado ao vidro. E são esses ensinamentos, são esses contributos, são essas experiências que nos permitem, que nos ajudam a enriquecer a candidatura que nós estamos a fazer do saber fazer o vidro, da tradição vidreira e da evolução industrial no nosso concelho, a património cultural material da humanidade da Unesco, que é uma chancela, uma marca absolutamente fundamental que nós queremos trazer para o nosso território para, por um lado, preservarmos para as gerações futuras este legado que nós temos, que é um legado industrial, que é um legado sociocultural fundamental, mas, por outro lado, encontrar aqui também um elemento de promoção da atratividade do nosso território, um elemento também de atração de turistas ao nosso território. E, portanto, nós não temos dúvidas que a indústria do turismo é uma das indústrias mais relevantes do mundo e, naturalmente, que se nós conseguirmos esta chancela, esta marca importantíssima de património cultural e material da humanidade da Unesco para este saber fazer o vidro, para esta recriação cultural e industrial do nosso concelho, nós teremos aqui criadas as condições para que muitas pessoas que normalmente fazem este roteiro do património classificado visitem também o nosso território, contactem com a nossa realidade e contactem, precisamente, com essa memória coletiva, com essa história que nós queremos preservar. No fundo, este seminário também dá amostras, digamos assim, do que a indústria vidreira tem feito nos últimos anos e continua a fazer atualmente. Sim, a indústria vidreira, infelizmente, já não está presente no nosso território, mas continua presente no território nacional. A Marinha Grande tem uma atividade intensa, dizia-me a Sra. Presidente da Câmara, que todos os dias saem da Marinha Grande mais de 500 camiões com matéria-prima, com material produzido, com produto acabado também. E, portanto, aquilo que nós estamos a perceber é que, apesar de, no caso do Conselho de Oliveira das Meias, nós não termos presente ainda a atividade industrial, temos ainda esta memória coletiva que é importantíssima. E temos também esta particularidade de termos tido no nosso território a presença do vidro desde o século XVI, desde 1528, quando um alvará permitiu o privilégio de um castelhano explorar a produção, o fabrico do vidro, desde Coruja até a Galiza. E temos, portanto, toda esta continuidade, toda esta permanência durante mais de quatro séculos da indústria vidreira no nosso Conselho. E este é um património absolutamente determinante, um património fundamental, que é, ao fim e ao cabo, o património que nos definiu hoje, é o património que nos moldou ao longo de todos estes séculos, e naturalmente que aquilo que nós queremos fazer é, apesar de não termos, infelizmente, a permanência da indústria vidreira no nosso território, temos todo este legado histórico que temos a obrigação de preservar para as gerações vindouras. Tal como disse, neste seminário temos aqui investigadores portugueses, espanhóis e italianos. Foi complicado organizar um seminário desta magnitude? É sempre complicado, reparo, conjugar todas estas disponibilidades. Nós tivemos, por exemplo, a particularidade, como tiveram a oportunidade de ouvir, de um alcaide do Real Sítio de São Ildefonso, onde existe uma fortíssima tradição da Real Fábrica de Cristais espanhola, que estava a deslocar-se para o nosso país, estava a deslocar-se para este seminário, mas teve que voltar, e, portanto, vai vir hoje um pouco mais tarde o que estava previsto, porque contávamos com ele logo desde o início da sessão, mas chegará a meio da tarde e será, naturalmente, um momento importante, porque o Sr. Alcaide, o José Luís Vasquez Fernandes, é uma pessoa profundamente conhecedora da história do vidro espanhola, é um grande entusiasta do vidro, e, tal como eu, entendo a importância de preservarmos este legado, porque, ao fim e ao cabo, é este legado que caracteriza o seu território, e este legado também que nós queremos que seja o elemento definidor, o elemento identitário daquilo que é o legado industrial olivarense. Legenda Adriana Zanotto